Oi amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Hoje eu vou mostrar para vocês como 1 ml, isso aqui, 1 ml vai salvar a sua ave. Nós temos visto muitos criadores perdendo aves, ave prostrada, peito seco, diarreia branca, diarreia verde, ave com anemia, principalmente peito seco, derivado de verminose e alimentação deficiente. Ou às vezes você está alimentando a ave da melhor forma possível e alguma coisa está puxando essa vitamina dela que normalmente é verminose. Nós trabalhamos com folha de bananeira, melão de São Caetano, folha de mamão, são vários vermífugos naturais. A gente trabalha com proverme, trabalha com hipercur, porém existem algumas lombrigas que a gente chama, mas aqui eles chamam de vermes redondos. é preciso de uma vermifugação mais abrangente. Aqui o Ivomec é a base de vermectina, não sei se vocês conseguem ver aí, é 1% para tratamento interno de parasitas e bovinas e suínos. Normalmente a gente vê a pessoa injetar, como aqui eu sempre tenho, porque eu já tratei de cachorros de rua com aquelas coisas no corpo, aquelas manchas de peladeira, essas coisas. E tem locais que vendem só 1ml assim, para você aplicar no animal. Esse aqui foi R$ 26,90. É o Ivomec da caixa preta, deixa eu pegar a caixa preta. É essa caixa aqui, certo? Onde você vai comprar aí nas lojas agropecuárias. R$ 26,90 como diz. Essa semana eu estou fazendo a vermifugação de todos com ele. Vou mostrar para vocês como que eu faço e por quê. Assim como eu, muitas pessoas perderam a ave por isso. Já chegou também de eu achar que a ave estava com alguma doença grave, como muita pessoa bota a culpa na Newcastle. A ave fica debilitada ou cai o pescoço, começa a virar, se mexer, se tremer. Tem vermes que ela ataca o sistema nervoso, ou o verme na traqueia sobe e pode atrapalhar a ave chegando à parte neurológica. Então, por quê? Você imagina o animal com a verme, que a gente chama de lombriga. Como já aconteceu que eu já apliquei, eu tenho um vídeo aí que eu apliquei no animal e saiu uma nombriga parecendo um macarrão instantâneo aí que a gente sabe. Ele já tinha esse vermifugado, estou sempre botando folha de bananeira, estou sempre colocando algumas coisas para eles. Como o meu ambiente é fechado, é muito pior, o verme me ataca muito mais, né? Então, eu estou sempre fazendo alguma vermifugação, natural e química. Sendo que a química, hoje importa 6,50 sachezinhos para 12 litros de água. Então, acaba ficando mais caro. Aqui tem 50 ml, né? Então, aqui dá para você fazer 50 doses para animais adultos, aqui já estão aí por mais de 10 meses, e para franguinhas é 0,5. Frangas, não é pintinho, tá? Com sintomas, né? Às vezes, crista e barbela esbranquiçadas, lateral esbranquiçada, ave frustrada. Muita gente fala que é gogo, não é. Às vezes a ave fica aquela ronqueira, um desce e sobe com uma falta de ar, porque o verme está alojado na garganta. Às vezes você vê a ave está com o bico cheio de baba, você vira ela ao contrário, aquela baba escorre e depois volta de novo. Como que a ave vai conseguir se alimentar com o verme aqui subindo e descendo na garganta dela ou dentro do intestino sugando todos os alimentos, todos os nutrientes que ela consome? É claro que ela não vai aguentar. E normalmente, quando ela tem esses sintomas, a gente dá terremicina, dá outras medicações, farmadox, gasta um dinheiro e a ave morre. Por quê? Porque não era o antibiótico que ela precisava, ela precisava de uma vermifugação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. Vou pegar uma ave aqui. Isso aqui é uma Embrapa 051. Opa! Quase derrubaram o celular, garotas. Opa! É rapidinho! A participação... Você vai segurar a ave. Aí, roubou o remédio! Jesus! Fala de educação! Você vai segurar a ave aqui. Colocou? Bota o dedinho aqui, ó. Isso aqui é só para puxar, tá? Deixa a ave beber. Agora, falta mais um pouquinho. Calma! Viu? Isso aqui eu faço com todas. Essa baia aqui, eu estou começando hoje, né? Acho que divulga meu telefone. Então, vou fazer com as outras dessa baia. Vou fazer com as outras lá embaixo. Pelo menos de dois em dois meses eu faço esse trabalho. Indico para vocês fazerem em casos urgentes ou casos assim para agir rápido. Porque o verme mata. E mata mais rápido do que você pode pensar. E mais vezes do que qualquer doença que o pessoal fala aí. Tá bom? Então, agradeço a todos vocês. Obrigada aí pela participação. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.